Queridos amigos, o bom Jesus está convosco. Braga e todas as maravilhosas cidades do Minho estão a sofrer também, como eu estou a sofrer neste momento, esta pandemia. Mas a todos desejo muita confiança, porque isto vai melhorar com certeza. Olhem, cumpram as regras, não saiam de casa, lavem as mãos, calçem luvas e ponham máscara, porque tudo pode servir para proteger este vosso amigo, que adora a vossa cidade e toda a vossa redondeza maravilhosa, que são cidades todas maravilhosas, desde Viana, desde Monção, desde Famalicão, desde Trofa, desde... Todas são cidades maravilhosas que eu conheço muito bem, esposa de André, conheço muito bem todo o vosso Minho e a todos desejo momentos de maior felicidade para o futuro. Estou convosco, Braga, estou convosco com o vosso Presidente da Câmara. Ele realmente está preocupado convosco. Obrigado a vocês por cumprirem as vossas regras.